Fala, fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Cicero Itano, contador do investidor e vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo super top, beleza? Vou mostrar para vocês o passo a passo de como informar na declaração de imposto de renda os rendimentos recebidos de fundos imobiliados. Além disso, vou responder aqui algumas dúvidas que as pessoas perguntam diversas e diversas vezes lá no meu Instagram, que aproveitando a oportunidade, já segue lá, arroba Cicero Itano, beleza? Beleza? Cicero, qual o CNPJ que eu informo na hora de declarar os dividendos de fundos imobiliários? É o da administradora? É o do fundo imobiliário? Cicero, eu recebi rendimentos de recibo de subscrição? Ou declara junto? Ou declara separado? Como é que eu faço? Então, vamos aqui fazer uma aula completa para vocês de como informar na declaração e responder essas dúvidas aí que fica aí sempre com uma pulgazinha atrás da orelha, fechado? Mas antes de iniciarmos aqui o nosso tutorial, nossa aula aqui na prática, quero, tem que pedir, né? Se inscreva aqui nessa bagaça, curtam esse vídeo, compartilhe com seus colegas que investem em fundos imobiliários aí para eles aprenderem como que vai informar na declaração de imposto de renda essa bagaça dos rendimentos, beleza? Segue lá no Instagram, como já disse, é arroba Cicero Itano. Cicero, eu não quero nem saber dessa bagaça de imposto de renda. Qual é a outra forma que eu posso resolver isso? A outra forma é você chamando nós, contratando o nosso serviço e nós nos responsabilizaremos por todo esse processo. Faremos seus cálculos de preço médio, apuramos aí as vendas, chegamos aos resultados, fazemos a declaração completa, não somente a parte de investimentos, o preenchimento da declaração completa e você vai ficar aí, ó, tranquilo, sem nenhum maneiro, sem ter dor de cabeça para fazer cálculo, informar na declaração, sem nada. Então nós assumimos toda a responsabilidade. Só chamar aí no WhatsApp, o número é 9891357525, 98991357525, faça o seu orçamento e garanto que você não terá dor de cabeça com a declaração de imposto de renda. Mas, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa super aula. Primeiro, ponto importantíssimo, o que você precisa ter em mãos para fazer a declaração dos rendimentos, receber de fundos imobiliários? Nada mais, nada menos que o famoso informe de rendimentos. Ah, Cícero, eu sei que eu preciso de um informe de rendimentos, agora, onde que eu encontro essa bagaça? Aí vai variar de administradora para administradora. Algumas vão enviar para você via carta, outras tem um portal web para você se cadastrar e fazer o download, e outras vão enviar para você via e-mail. Então tem que saber qual é a administradora, para então você ver qual é o processo que você deve fazer, ok? O procedimento que você deve fazer para receber esse informe de rendimentos. Eu vou utilizar como exemplo aqui o informe de rendimentos do BTG Pactual. O BTG Pactual, ele tem um portal web próprio, você faz o cadastro ali, com o seu CPF e tal, cria uma senha, quando você logar com seus dados, aí vai ter um campo lá para você fazer o download desse informe de rendimentos. Muito simples, sem nenhuma neura. Eu vou fazer um tutorial, mas eu vou postar lá no meu Instagram. Então se você quer saber como baixar o informe de rendimentos do BTG Pactual, siga lá no Instagram que você vai ver como funciona essa bagagem. Inclusive até post lá no meu Instagram de como baixar os informes de rendimentos de ações, das ações que é escrituradas ali pelo Banco do Bradesco, Banco do Brasil e Banco do Itaú. Então tem lá um tutorial bem simples, né? O passo a passo de como você conseguir esses informes de rendimentos. Fechado? Então, primeiro, tem o informe de rendimentos em mãos. Vamos agora aqui para a nossa telinha e vamos ver o informe de rendimentos do BTG Pactual. Primeiro ponto. No informe de rendimentos temos aqui identificação da fonte pagadora. Veja, BTG Pactual e o CNPJ aqui do BTG Pactual. Com essa informação já respondemos a primeira dúvida. Qual CNPJ informar para declarar os rendimentos de fundos imobiliários? Você sempre vai informar o CNPJ da administradora do fundo imobiliário. Não é o CNPJ do fundo, é da administradora que você vai utilizar para declarar os rendimentos recebidos. Então, essa é a primeira dúvida respondida. Segunda dúvida. Muitas pessoas perguntaram. Cícero, os rendimentos de recibo de subscrição, como que eu informo? Há diferença na hora de declarar? Não há diferença. Esses rendimentos de recebo de subscrição é quando o cara exerce o direito de subscrição, aí demora, sei lá, mais de um mês para que ela venha converter em cotas, enquanto isso o cara vai recebendo também os rendimentos com base naqueles recibos. Beleza? Então, na declaração não importa se é de recibo ou se é de cota normal. Os rendimentos você vai informar da mesma maneira. Vai somar tudo. Ok? Somar tudo. E a terceira pergunta, antes nós íamos aqui para o nosso prática de como informar no programa IRPF, é, Cícero, eu investi em alguns fundos imobiliários que é administrado pela mesma fonte pagadora. Como que eu vou informar na declaração? Olha aqui. Nesse informar aqui, nesse informe de rendimentos, vamos contar aqui quantos FIIs diferentes esse investidor que aplicou, ok? E que recebeu rendimentos no ano aqui de 2021. Olha aqui, ano de calendário de 2021. Veja, primeiro, ALZR11, 1, BCFF11, 2, BTLG11, 3, IRDM11, 4, MXRF11, 5, XPML11, 6. Ou seja, ele investiu em seis fundos imobiliários distintos. O qual veio aqui consolidado, ok? O valor total recebido. Por quê? Esses seis fundos imobiliários que ele investiu é administrado pela mesma empresa. Então, veio consolidado todos os rendimentos que esse investidor recebeu dessa mesma administradora, independente do CIS. Então, para declarar os rendimentos, você vai declarar por fonte pagadora. Então, nesse caso, você vai fazer um lançamento com o total recebido aqui de R$820,85. Beleza? Cícero, mas eu quero declarar separado. Tem algum problema? Não tem problema algum. Então, se você quer ter mais trabalho, o problema é seu, na verdade. Mas, se vai dizer que vai estar errado, não vai estar. O importante é que, se você fazer separado por fundo imobiliário, é que o total dê o equivalente a R$820,85. Enquanto isso, não tem problema. Ok? Se você quer fazer dessa maneira, o problema é seu. Mas, a maneira mais fácil, ok? E que está correta é você declarar por fonte pagadora. Então, pega aqui o total dessa bagaça e informa lá na aba rendimentos isentos e não tributáveis no código 26. Então, beleza. Vimos aqui. Para declarar, o CNPJ é a da administradora. Primeiro ponto. Direito, rendimentos de recibo de subscrição e de cotas normais, não há diferença na hora de informar. E, quando você investe em mais de um fundo imobiliário, do qual é administrado pela mesma empresa, você pode informar o valor total, sem nenhum problema. Então, já ficou claro isso. E, para informar, qual é a aba? Acabei de dizer, mas qual é a aba que eu vou informar essa bagaça no programa IRPF? No próprio informar rendimentos, você vai ter aqui as pistas de onde você vai informar. Primeiro, olha. Qual é a aba? Rendimentos isentos. Então, a aba rendimentos isentos. Qual é o código? Aqui, ó. Outros. Então, vamos abrir aqui o nosso programa IRPF. Vemos aqui, ó. Rendimentos isentos e não tributáveis, na aba. E vamos selecionar aqui, ó. Clique em novo. E, aqui, vamos digitar Outros. Código 26. Simples. Declarar rendimentos de fundos imobiliários, você vai informar onde? Na aba. Rendimentos isentos e não tributáveis, no código 26. Pronto. E acabou. Agora, vamos continuar. Tipo de beneficiário. Quem é o beneficiário desse rendimento? Quem recebeu? Foi o titular da declaração ou foi um dos seus dependentes? Ah, Cícero, eu montei uma carteira para o meu filho, uma carteira de fundos imobiliários, pensando já na faculdade, na aposentadoria dele, o que quer que seja, e ele recebeu ali alguns rendimentos? Só que ele entra na minha declaração como dependente. E agora, como que eu vou informar isso? Ó, quando você for informar os rendimentos recebidos pelo seu filho, pela carteira do seu filho, que está no nome dele, aí você seleciona aqui dependente e aqui na lista você vai escolher o nome dele. Ok? Que previamente você já informou ali na aba dependentes. Beleza? Ah, Cícero, mas eu não tenho dependente, eu estou declarando aqui os meus investimentos. Então você vai colocar aqui, titular. Pronto. CNPJ, onde você vai encontrar no informe de rendimentos. Olha aqui, o CNPJ é da fonte pagadora. Ctrl-C, Ctrl-V, o nome da fonte pagadora. Se não aparecer automático aqui, quando você vai fazer a declaração pela primeira vez, baixou o programa ali e tal, não vai aparecer automático o nome, mas você vem aqui, ó, na identificação, Ctrl-C, clica aqui, Ctrl-V. Na descrição, como que eu vou descrever, Cícero, Sabagás? Eu faço o seguinte, olha. Rendimentos recebidos de FIIs diversos. Pronto. É isso que eu coloco na descrição. Ah, mas eu preciso colocar cada fundo imobiliário e tal. Esse quadrinho aqui tem caracteres limitados. Então, se você receber de vários fundos imobiliários diferentes, você não consegue preencher todos. Eu já fiz isso. Entendeu? Então, hoje eu faço assim. Rendimentos recebidos de FIIs diversos. E se der problema na receita? A receita, o problema é dela. Se der o que ela quiser, é só você mandar esse informe de rendimentos aqui pra ela. Você, olha, eu tirei as informações daqui, hein? Esse é o documento fiscal que você usou para fazer a declaração desses rendimentos. Então, não tem problema. Beleza? Então, beleza. Voltando. Colocamos aqui. E o total, o valor? Aí você vai colocar o valor total. 820 reais e 85 centavos. 820.85. Ok? Clicou em OK. Pronto. Declarou os rendimentos recebidos pela administradora BTG Pactual. Se você aplicou em outros fundos imobiliários que é administrado por outras empresas, você vai repetir esse processo para cada administradora diferente. Beleza? Então, só recapitulando. Use o CNPJ da administradora para declarar os rendimentos. Você pode declarar o total por fonte pagadora, que no caso é a administradora. E não há diferença na hora de informar se os rendimentos foram recebidos pelas cotas normais ou por recibo de subscrição. Não há diferença. O que importa é o quê? Você informar o valor total recebido por a administradora. Tranquilo? Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa super aula aqui mais uma vez. Gostou do vídeo? Gostou mesmo? Então, coloca ali nos comentários. Olha, ficou top, Cícero. Continue assim. Eu vou compartilhar essa bagaça aqui com todos os amigos que eu tenho que investem na Bolsa de Valores. Eu vou compartilhar porque esse vídeo aqui ficou foda. Então, me ajude. Estou ajudando vocês com o conteúdo. Agora vocês me ajudam divulgando essa bagaça para alcançar um número maior de investidores. Beleza? E você que ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva logo nessa bagaça. Beleza? Se inscreva logo. Segue também lá no Instagram, arroba Cicero Itano. Diariamente, quase que diariamente, a gente abre a caixinha de perguntas ali nos stories. Aí você pode colocar a sua dúvida lá. E quem sabe a sua dúvida não vem também virar um vídeo aqui com um tutorial, com um passo a passo aqui nessa bagaça. Tranquilo? Tudo mais, até o próximo vídeo. Fechado?